Música Quatro projetos de lei estão na pauta na sessão ordinária dessa segunda-feira aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru, todos eles em primeira discussão de autoria da Prefeita Suelen Rosin. O destaque fica para a matéria que entra em regime de urgência para apreciação e que deve gerar debates entre os vereadores na tribuna que é para concessão da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos na cidade. A pauta também traz projeto pedindo autorização da Câmara Municipal para a liberação de subsídios das tarifas ao transporte coletivo de Bauru. Segundo a exposição de motivos dessa matéria, as empresas operadoras do transporte apontaram aumento dos custos para a oferta do serviço na cidade. A Prefeitura Municipal entendeu a necessidade de conceder o repasse de 42 centavos por passagem às empresas concessionárias para evitar que esse aumento seja repassado aos usuários. Os vereadores também apreciam nesta segunda-feira um projeto para repasse de recursos públicos municipais a entidades da área da educação especial para custear o transporte de graça a estudantes. E também projeto para repasse de recursos públicos a entidades que atendem idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência física. A pauta nesta segunda, em discussão única, tem três projetos para concessão do título Zumbi dos Palmares e oito moções, sendo seis de aplauso e duas de apelo. A sessão ordinária começa no horário habitual a partir da uma hora da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital, e também a cobertura dos bastidores da sessão ao vivo, já a partir do meio-dia, pela Rádio Câmara 93,9 FM. Acompanhe! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti